Vai devagar. E qual foi que está... Ah, não. Opa. É sério, eu estou sentindo. Vai ajudar. Tarisco, cara. Hã? O que que é tarisco, cara? Tu está com medo, cara? Eu estou... Eu estou traumatizado por alguma coisa. Espera aí. Hã? Fica tranquilo. Depois que ele foi em casa, ele nunca mais sou eu mesmo. Tá, vai devagar, fala. Ah, não. Vai devagar. Ó. Ó, Julinho, que porra. Ai, cara. Ó, tu ouviu? Ah, estrogou, cara. É isso que eu queria fazer. Porra. Que porra, né? Você está ligado. Ah, qual for. Você está ligado, vai. É sério. Vai, Batista. Batista. Que porra é essa? Vem cá, cara. Está bem, estrala aqui. Estrala aí, estrala aí. Você quer que estrala? Estrala aí. Afasta aqui, velho. Fica aí. Fica... Ô, ô, é sério. Que porra é isso? É sério. Mas não tem como fazer imaginariamente. Não dá para estralar aqui. Tem que pôr a mão em você. Pô, aquele dia em casa foi tão bacana.